Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E um dia também verei face a face e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia! Verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Ah, 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 ah.